Ladrões invadem padaria em Americana e rendem os funcionários. Um deles, segundo relatos das testemunhas, ainda chegou a brincar que um dia devolveria o celular de uma das vítimas. Você já tem imagens exatamente desse assalto a essa padaria. Aliás, daqui a pouco nós vamos trazer um outro caso. Primeiro vou trazer já essa reportagem pra você. Tem um outro caso também envolvendo uma padaria. E os bandidos atiraram contra um policial civil, contra pessoas que estavam nesse estabelecimento, acertaram o empresário e o empresário morreu. Então são dois casos aí envolvendo assaltos em padarias. Vamos ver a primeira reportagem? A Talita Galuti foi até lá. Balança, eu quero ver. Pelas câmeras de monitoramento é possível identificar os dois homens responsáveis por assaltar essa padaria no Jardim Ipiranga, em Americana. Uma das vítimas preferiu não se identificar, mas conta como foi a ação dos bandidos. Já saiu sacando a arma, apontou pra mim na minha costela e saiu me dando um chute. E falou pra mim em direção ao caixa. E se ele continuou o assalto, o rapaz pegando os pertences, pegando dinheiro, pegando notebook, celular. A polícia militar chegou até um dos suspeitos por meio desse carro que foi usado pelos ladrões na fuga. Fomos até a residência e surpreendemos ele dentro da casa. Na casa foi localizado com ele um celular, produto de roubo, de uma das vítimas da padaria e o tênis que ele estava usando no local. Segundo a vítima, o estabelecimento comercial já foi roubado três vezes nos últimos 30 dias. Dessa vez, uma das vítimas teve o celular roubado e o bandido foi tão abusado que fez até uma brincadeira com a situação. Ele disse que ia devolver o celular. A todo momento, quando ele saísse, ele ia devolver o celular. E na hora que ele saiu, falou, vou te devolver um dia. E pegou e saiu dando risada. O homem detido pela polícia militar confessou o crime, mas não revelou a identidade dos outros dois comparsas. Duas funcionárias da padaria chegaram a passar mal durante o assalto e estão com medo de voltar ao trabalho. Um pouco de medo, né, que você nunca sabe o que um rapaz desse pode fazer, que ele já sabe o seu rosto, todas essas coisas. E a frustração mesmo, porque pegaram o rapaz do ato, tem tudo, ele admitiu o crime e não vai ser preso. E a frustração mesmo, porque pegaram o rapaz do ato, tem tudo, ele admitiu o crime. E a frustração mesmo, porque pegaram o rapaz do ato, tem tudo, ele admitiu o crime.